Fala galera, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje nós estamos aqui pra mostrar pra vocês tudo que mudou na nova atualização de Mr.22, beleza? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, beleza? Pra te ajudar a chegar aos 2.000 inscritos, beleza? Então, bora pro vídeo. Primeira coisa que você pode fazer nessa nova atualização é que você pode interagir com o Antônio, beleza? Só que ele não fala nada porque ele tá engasgado basicamente com cigarro, sei lá o nome disso aqui, beleza? Então galera, você agora pode fazer carinho na Michelle, beleza? Ah, que a Penhares ajeitou esse bug, beleza? Que quando você tentava encostar nela, não dava pra você dar carinho nela, beleza? Ai meu Deus, eu aguento tudo aqui, velho. Fala aqui, Michelle. Ah, a Amélia já era interagir, a Amélia não é normal. A única coisa que mudou foi na Suza e na Amélia, beleza? A única coisa que mudou foi que você pode interagir com o Antônio e a... E a... O carinho na Rebeca, beleza? Que você pode dar carinho nela, já que a Penhares tinha mudado, beleza? Ou nesse banheiro não, velho. Nesse outro banheiro aqui, gente, olha o que tem aqui, galera. Tem esse por... Essa porquinha aqui, não sei se é um porco com a porca, galera. Que está fazendo o número 1 ou o número 2, né? E acabou dormindo no vaso, beleza? Mas não tá fazendo nenhum dos dois, só tá sentado e dormiu aí, porque o vaso não tá aberto, beleza? Então, galera, temos um porco secreto, beleza? Porco aí, cara... Aquela necessidadezinha, né, galera? Então não atrapalhou o porco, não, velho. Temos aqui que mudou essa pá, esse porco que mudou, beleza? Esse porco aqui tinha um cabelo, que na verdade não era nem um porco, velho. Era uma porca, mano. Aí mudou, velho. Parece que agora é um porco, mano. Não, então, aquilo ali que esse porco que tava usando era só um disfarce, mano. Eu não sei exatamente se é, beleza? Então, galera, bora pegar o cartão do guarda, beleza? Vamos mostrar a última coisa que mudou, beleza? Vou dar choque nele, ó. Beleza? Tem outra coisa que mudou, é que você pode, ó... Enquanto você chegar perto de todas... Se você não aparecer essa mensagem pra você, ó... E você não fizer que ela apareça... Em todos os lugares que tem um suco, essa mensagem vai aparecer, beleza? Então, é uma curiosidade que nem... É a única coisa que mudou, velho. Que não faz nenhum mínimo sentido. Já tem aquele ali, né? Então, beleza. Outra coisa que mudou, galera, é que o Mr.Mate te consegue ver escondido, beleza? Se você tiver na parede aqui, atrás dessa grave, o Mr.Mate consegue te ver. Mas como eu tô no modo fantasma, pra não atrapalhar, né? Não tem como ver, ó. E o Mr.Mate, ele te vê atrás da porta, beleza? Porque a porta aqui, é lógico que ela tem vidro, beleza? E ela é transparente e dá pra ver, beleza? Então, o Mr.Mate pode te ver através de coisas transparentes e de buracos, beleza? As coisas que você pode ver. Outra coisa que mudou, é que o Mr.Mate, a altura dele baixou só um pouquinho. Não foi nem muito, galera. E a animação de andar dele mudou, beleza? E, galera, uma coisa que finalmente a Capulera ajeitou, que eu simplesmente adorei isso, é que agora quando o Mr.Mate vai fazer aquele número 1, né? Ele fecha a porta. Vamos ver se ele vai fazer o número 1. Galera, ele vai fazer o número 1. Ó, ele vai fechar a porta, ó. Caramba, Mr.Mate, vai mijar não, Mr.Mate. Vai, meu filho. Gente, o Mr.Mate tá indeciso. Mas quando ele tá mijando, galera, você pode estar vendo aí que ele vai tá... Que ele vai tá... Fechando a porta, beleza? Ele só não quer mijar aqui, hein? Vamos dar choque nele. E, galera, do nada ele perdoa a arma dele, mano. Não sei nem onde a arma dele foi parar. Ele bugou na porta, né? Ai, meu filho. O que é isso, mano? Lá na Play Store diz que ajeitou o bug. Ó isso aqui que é o Mr.Mate. O que é isso aqui que é o Mr.Mate? Ah, acordou o que é o Mr.Mate. Ah, o Mr.Mate tá indeciso, mano. Ele não sabe se ele vai mijar, mano. Então, galera, esse foi o vídeo, beleza? Essas foram as únicas coisas que mudaram, beleza? Se mudou outra coisa e eu não sabia, manda aí nos comentários. Faz um comentário aí. Falando sobre qual é a outra coisa que mudou, beleza? Que eu não mostrei nesse vídeo. Então, até a próxima, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui. Semente aqui não quer estar indeciso ainda. E aí, semente aqui não quer estar indeciso ainda.